Rap me as a queen! Olá pessoal do E-Online Brasil! Estamos aqui de novo e hoje pra tratar de um assunto muito sério. Qual de nós nunca precisou atender um tapete vermelho de última hora? Eu sei, né? No mínimo duas quartas-feiras por mês. É, usual. Então a gente tá aqui hoje pra dar algumas dicas essenciais de Make Red Carpet. Quer começar, Pê? Pode ser. Bom, hoje eu fiz um olho todo trabalhado no glitter, né? Um delineador puxado também, tá bem gráfico. E uma boca também, babadeira, mostrando que olho tudo e boca tudo pode sim, é só você querer. Arrasou! Bom, uma pegada que tá sempre em alta é o retrô. Bocão vermelho, esfumadinho e um olho monocromático. No máximo em dois tons. E eu pra completar tenho a dica essencial que é sempre preste atenção na roupa que você vai pra esse red carpet pra que a maquiagem seja uma coisa que harmonize com o que você está vestindo. Na dúvida, converse com o profissional, com o maquiador e faça o mais incrível que você puder. Ou seja, um olho nude ou às vezes um olho forte com a boca também bem marcada. Mas o mais importante, seja harmônica e sinta-se a mulher no tapete vermelho. E a, se chorar, que a maquiagem mostre a emoção de ganhar um prêmio. Tá, querida? Não vamos esquecer do quê? Não vamos esquecer da nossa hashtag Drag de Brasil! Você tá muito... Nossa, você é o prêmio que eu queria, Camila. Ai, ó. Pode me levar pra casa. Muito, muito. Você não, Rita. Não vamos esquecer do quê.